Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez Olha o que nós encontramos aqui, para quem gosta de carro antigo E quem gosta de garimpar, aquele estilo de puçar os carros antigos Olha só o estado desses aí, estava fechado Por dentro até está bom a tinta, mas por fora deteriorou tudo Uma Brasília? Parece que é o rádio original, né? Será que tem conserto? Faz alguns dias, tinha um carro antigo aqui, parado bem aqui assim Um Chevrolet 51, fazem 3, 4 dias que vendeu esse Alguém vai restaurar ele, né? Olha a situação da sinaleira, né? Motor fora Motor está fora, está só a caixa, aquela lá é a caixa, ó gente Câmbio de marcha Aqui tem o assento de um trator ou de uma colheitadeira Olha a qualidade do pneu, pneu de chuva, né? Olha o jeito que fica quando fica no tempo É isso aí que ia acontecer, se o ser humano não tiver mais por aí Olha o jeito que vão ficar os carros em um tempo Quanto tempo que ela está aí parada? Quanto tempo ela está parada aí? 15 anos Então em 15 anos os carros vão estar assim, ó Olha o estado de comprar os carros em 15 anos Se não tiver mais um ser humano aí Aqui tem um Gol Motor BX Pior que está retinho o carro, só que aí Né? Não está abandonado aí Não está torto o carro assim, né? Será que recupera ainda? Não está funcionando A mecânica estava funcionando Também dá esse tempo aí Também dá uns 15 anos aí parada Nem é mais transparente o vidro Não está funcionando Não está funcionando quanto rádio tem dois, três, quatro claro que tem nele tem dois, três, quatro deixa o comentário aí para ver o que vocês acham sobre restaurar se você arriscaria se vale a pena ou se já era deixa aí só o comentário só bota o comentário, já era ou eu arriscava ou eu quero para ver quem vai ganhar quem mais é que acha que dá ou quem não dá a Chevrolet estava em pior estado que a Brasília porque não tinha mais cor e esse senhor vai restaurar agora ela também é bem mais antiga e vai ter um valor agregado maior do que uma Brasília propriamente então tem que ver tudo isso aí tem que botar na ponta do lápis no mais deixa o like aí compartilhe com os amigos e se não for inscrito se inscreva aí que sempre vai ter mais carros antigos aí para quem gosta de carros antigos e casas antigas para quem gosta de casas antigas pessoal e até o próximo vídeo